No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como verificar os ciclos e saúde da bateria do seu celular xayomi Para saber como está a saúde da bateria de um celular xayomi, é preciso digitar um código na tela do aparelho Através desse código é possível verificar e conferir a quantidade de ciclos da bateria, ou seja, quantas vezes o celular foi carregado A xayomi é conhecida por seu alto poder de armazenamento de carga e desempenho Mas assim como outros smartphones, as baterias se desgastam a partir dos 500 ciclos Assim a vida útil da bateria começa a afetar o desempenho da carga Mas saiba que para conferir essas estatísticas basta inserir um pequeno código e pronto Como verificar os ciclos e saúde da bateria do celular xayomi Passo 1 Pegue o celular e na tela do aparelho digite o código Asterisco, hashtag, asterisco, hashtag, 6485, hashtag, asterisco, hashtag, asterisco A hashtag é conhecida também como jogo da velha aqui na minha cidade Passo 2 Quando inserir o último asterisco, a tela com informações sobre o armazenamento de carga irá abrir Passo 3 Então nessa tela de Battery Info Very good Irá aparecer códigos MB, MU, MM, MP e MF Será uma lista com 28 siglas e números onde você poderá conferir o status da bateria Passo 4 A sigla MB06 corresponde à saúde da bateria Se estiver boa estará escrito good Já a quantidade de ciclos, ou seja, quantas vezes o celular foi carregado, será representado pela sigla MF02 Pronto Com essas duas informações você já sabe se está na hora de trocar a bateria ou o seu aparelho que está muito velho já Não, 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 não Se gostou deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe os seus comentários, compartilhe com seus amigos Tem vídeo novo toda semana Nossa, preciso respirar Até semana que vem Falou, fui Falou, fui Falou, fui Falou, fui Falou, fui Obrigado.